Olá, os amigos que acessam o canal, aqui é o Wadim. A gente está aqui numa promoção de milhas da Esfera, que é a pontuação da Esfera, que é do Santander. Esfera oferece até 10 pontos por real gasto no Extra, Inside e Centauri. O Centauri é uma loja de sapatos. A Esfera, programa de recompensa dos cartões em Santander, está oferecendo aos seus clientes até 10 pontos por real gasto em compras em lojas selecionadas como o Extra no mercado, tá? Mas também vende televisão, geladeira, vende tudo para você imaginar. Você bota o aplicativo do Extra, você consegue comprar celular, consegue comprar várias coisas. A Centauri, eu não sei se tem aplicativo ou não. Essa é o Insider, eu não sei dizer a vocês que loja é essa. E o Centauri é uma grande loja de shoppings a passo. Parceiros, período, limite de compras, detalhes da promoção e atenção. Parceiros, confira os parceiros elegíveis. Extra, até 10 pontos por real gasto, com o cartão do Santander. Confira os detalhes, bonificação para esta promoção. 10 pontos por real gasto em compras de produtos na categoria 3 corações monitores. 8 pontos por real gasto em compras em produtos nas categorias da Philips. Porque tem televisão Philips, tem som no Extra, tem várias coisas da Philips. 6 pontos por real gasto em compras de produtos na categoria de eletrodomésticos e telas. 4 pontos por real gasto em compras e resgate no site. Para acessar a promoção, acesse a página da promoção parceria, clique em ir para o site parceiro 3. Escolha quais os produtos vendidos e entregues pelo Extra, adquira e finalize a compra. Na página de finalização da compra, após o pagamento é necessário clicar no selo Esfera e em seguida clique em acumular pontos para validar a oferta. Insight. 8 pontos por real gasto para acessar. Para acessar a promoção no Conheça Sem Site, acesse a página da promoção. Segundo, clique em ir para o site parceiro 3. Escolha quais produtos vendidos ou entregues pelo Insight. Adquira. Quarto, aplique o compom Esfera na finalização da compra, acumule pontos. Centauro. 8 pontos por real gasto para acessar a promoção. Primeiro, acesse a página da parceria. Clique em ir para o site parceiro 3. Escolha quais produtos vendidos e entregues pela Centauro adquirir. E quarto, finalize a compra. Aqui, períodos extra até o dia 20 de setembro de 2023. Centauro até o dia 19 de setembro de 2023. Insight até o dia 22 de setembro de 2023. Limite de compras em períodos promocionais. O limite de acúmulo é de 200 mil pontos por CPF. Só a quantidade de pontos pode acumular até 200 mil. Tchau, tchau. Um grande abraço. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart 2. Com câmera na frente. Câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional de 4G. Moderninha X também. Essas são as promoções dessa semana. E eu deixo o link do mercado pago com Smart. Com câmera na frente. Câmera atrás. Flash LED. Sistema operacional de 4G. Nesse link pode comprar qualquer máquina no mercado pago. No PagSeguro são 5 máquinas. Tudo em promoção. Os mesmos valores. Moderninha Smart 12,24,90. E eu peço a vocês que vejam os comerciais para ajudar o canal. Vem se inscreva no canal. E dá o joinha. Tchau, tchau. Um grande abraço. Isso aqui é do Esfera. Esfera oferece até 10 pontos por real gasto. No Extra. Insight. Eu não sei que loja é essa. E Centaurio. Centaurio é de sapato. Centaurio é de sapato.